Os ensinamentos de Confúcio floresceram com sucesso em todo o mundo, passando a não pertencer apenas à China, mas também ao mundo em Cristo. A CIDADE NO BRASIL 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 E quando fizer o segundo gesto, que é com aquele gesto assim, a gente vai dobrar como se fosse esse. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL